Você viu como eu tenho ciúme, que eu preciso parar, que eu preciso mudar, assim eu me acostume. A Angélica de 20 a 21 de setembro no Olímpia, dia 4 Pelotas, dia 5 de outubro, Florianópolis, são mais de 50 fãs clubes em todo o Brasil. A Angélica de 20 a 21 de setembro no Olímpia, dia 5 de outubro, Florianópolis, são mais de 50 fãs clubes em todo o Brasil. A Angélica de 20 a 21 de setembro no Olímpia, dia 5 de outubro, Florianópolis, são mais de 50 fãs clubes em todo o Brasil. Antes que eu me acostume Sei que a culpada fui eu Na boca da galera Que você já percebeu Como eu tenho ciúme Que eu preciso parar, que eu preciso mudar Antes que eu me acostume Um abraço pra você Super Angélica de volta ao nosso domingão Cheia de novidades aí, comemorando esse sucesso Um ano de cartaz aqui na Globo, um ano de sucesso E eu lembrei outro dia falando pra Angélica Só quem vem pra cá com personalidade artística realmente definida Pode enfrentar a barra Porque afinal de contas o que representou a Globo pra ela Representa pra todos nós que trabalhamos em televisão É a seleção brasileira E ela então é o Ronaldinho Ou seja, com 23 anos Veio pra cá e conseguiu vencer Porque aqui não é fácil não É uma empresa maravilhosa Dá todas as condições de trabalho Aqui você tem uma liberdade sensacional Mas a responsabilidade é a mesma Do cara que veste a camisa da seleção A pressão é grande A audiência tem que ser dada É tudo compatível com o tamanho Por isso, tamanho da empresa E com o tamanho do talento da Angélica Por esse aspecto que eu tenho o maior carinho E a maior admiração pra minha amiga aqui Fala 10 anos de carreira 10 anos como cantora Que ela tem 23 e tem 25 de carreira É, fala bem isso 23, fala 10 anos já de carreira As pessoas falam Ai, tá vendo que ela mente a idade? Não, ela tem com 23 23, gente Comecei novinha É verdade Quando ela tava na barriga da mãe Ela já fazia comercial já Já era Hoje, afinal de contas Você que dedicou toda a sua vida praticamente ao trabalho Quando você vê, recentemente, os problemas com a princesa Diana Numa escala mundial Mas você transporta todos esses problemas para o nosso mundinho aqui Nosso Brasil Como é que você analisa essa coisa? Porque, na verdade, quando o artista começa Ele, através da imprensa, através da mídia Ele se promove Ele procura a mídia Agora, depois que ele fica famoso, ele se esconde Como é que você vê esse relacionamento entre imprensa e artista? Até que ponto, realmente, o artista é massacrado Ou até que ponto o artista que abre as casas Abre, mostra a privada Mostra tudo Abre tudo E aí, depois, tem problema com a imprensa É, eu acho que tem tudo Tem que ter um limite, né? Eu, a minha vida Comecei há 10 anos Quer dizer, com 12 anos Eu comecei a fazer algumas coisas em televisão Então, a imprensa As pessoas acompanharam o meu trabalho Desde pequenininha Então, namorado Quando eu dancei a valsa dos 15 anos Quer dizer, a minha adolescência Que é a parte, assim Uma das partes fundamentais da vida da gente Que tudo acontece Todo mundo acompanhou Então, nunca eu escondi alguma coisa Nem porque não tinha problema Claro que sempre teve um limite Quer dizer, sempre tem que ter Vamos abrir para o público Afinal de contas, o público Ele está sempre junto com a gente Onde eu vou, tem esse carinho e tal As pessoas rezam por mim Aqui, na Bahia No Grande do Norte Querem saber o que está acontecendo Quer dizer, essas pessoas merecem uma satisfação Isso eu concordo Agora, a imprensa tem que ter um Tem que ir até a página 2 Entendeu? Não pode passar isso Porque senão, também acaba Mas veja bem Quem impõe o limite é a própria pessoa Eu acho que sim Eu acho que existe isso Quer dizer, você acaba conseguindo Claro que é um esforço muito grande Mas conseguindo, depois de um tempo Colocar uma barreirinha ali Fazer aquilo que você quer realmente Que a imprensa fale E informe as pessoas Eu sempre procuro Todas as pessoas da imprensa São muito queridas Todo mundo sempre tem um carinho muito grande Então, às vezes, eu até converso com eles Olha, eu não gostaria que fosse assim Eu gostaria que fosse assim Quer dizer, as pessoas já têm Porque sabem Quando pinta alguma coisa Vindo uma novidade Que eu quero realmente divulgar para o público Eu falo para essas pessoas E elas fazem o que elas quiserem Quer dizer Mas tem que ter um limite Pode também sair por aí Essa é a gloriosa Angélica aqui O domingão para a galera Precisamente às 4h22 Olha aí E para começar Nós vamos mostrar Algumas perguntas Que a galera quer fazer para Angélica E alguns temas Quer ver? Essa cena, por exemplo Vou mostrar aí Se você for Boazinho com mim Não anjo mal Se você for legal comigo Eu posso transferir você para o dissentor Depende só de você Que tal? Rua! Rua! A cena do Ives Godinho Com essa fantástica Glória Pires Numa situação dessa Numa proposta desse tipo Ou seja, olha Para você subir na profissão Você tem que fazer concessões Você reagiria dessa forma? É, graças a Deus Não aconteceu isso comigo não Também não sei se eu teria A força que ela teve no tapa Ah, ele foi poderoso Mas nunca aconteceu E se acontecesse Eu ia ter Ia dar aquele meu sorriso Bravo Eu estou rindo chateada E ia sair Ou como se não tivesse entendido Ou então ia falar Na cara da pessoa Depende da situação Que eu não é por aí Um dos meus maiores orgulhos Hoje, Fausto Uma coisa que É um dos meus maiores orgulhos Realmente É ter conseguido chegar até aqui Dez anos de carreira Já e tal Trabalho Um ano aqui na Rede Globo Graças a Sem ter que Pisar em ninguém Sem ter que machucar ninguém Sem ter que Encontrar até Os meus princípios Aquilo que eu acredito Para mim Para a minha família Quer dizer Eu nunca precisei disso Então acho que Esse é o maior privilégio Do meu trabalho É o sucesso e tal Mas principalmente Eu estar Feliz assim Respirando aliviada Muito em paz Então eu nunca aceitaria Uma coisa da de mim Olha agora Essa pergunta aqui Para a Angélica Quem vai fazer? Solta a pergunta aí Angélica Você desde pequena Sempre trabalhou muito E agora Com todo esse sucesso Que você está fazendo Você parece que está Muito mais preocupada Com o amor Me diz uma coisa Você está tentando Recuperar o tempo perdido Olha aí A Patrícia Era o jogo Gente Que era recuperar o tempo Você é uma pessoa feliz Porque a verdade Que você perdeu A infância A adolescência Trabalhando e sustentando Uma família Agora você é uma pessoa Feliz Quando você olha para trás Você deixou de lado Tudo isso Valeu a pena Ou para a sua filha Quiser seguir Quando você tiver uma filha Ou um filho Quiser seguir essa carreira Da maneira que você seguiu Você recomendaria ou não? Recomendaria Recomendaria sim Ela vai querer muito Como eu quis Mas recomendaria Eu não acho que eu perdi A infância completamente Não sinto assim Acho que tudo está escrito Não se deve dar muita responsabilidade Para a criança Porque afinal de contas A criança tem que viver A infância A adolescência Você teve esse problema ou não? Não, eu concordo com isso Acho que a criança tem que passar Por todas as etapas Eu não tive esse problema Quer dizer Claro que eu tive um pouco O problema na escola Porque eu tinha que fazer A aula particular em casa Fazer as coisas assim Tudo corrido Nunca repeti de ano Mas era difícil a beça Os meus amigos Quando eu queria brincar E estar com eles Eles iam junto comigo Nos comerciais Nas coisas É diferente É uma infância diferente Mas eu acredito muito no destino Quer dizer Eu acho que se eu não tivesse Começado tão jovem assim Com essa força da minha família Com isso tudo Tem muita mãe e pai Que falam não De jeito nenhum Você não vai fazer isso É muito nova E eu acho que A sua mãe e o seu pai Colocaram Você tem uma ideia A Angélica com 5 anos de idade Venceu 2 mil candidatas Com uma garota mais bonita do Brasil No programa do Chacrinha O Chacrinha Porque realmente Se o seu pai e sua mãe Não sentisse que você Estava gostando Eles não iam te obrigar a fazer isso Com certeza Com certeza Eles tinham uma preocupação Mas aquilo Se eu queria ir Eles me levavam Então eu acho que Está tudo programado na minha vida Deus prepara coisas maravilhosas Às vezes eu não estou nem esperando E de repente estou recebendo um carinho Uma coisa especial Eu não estou tentando recuperar o tempo perdido Como minha colega ali Perguntou Não é isso É que eu acho que A vida da gente É muito exposta mesmo Todo mundo torce muito Para a felicidade Daqueles ídolos Das pessoas E todo mundo me viu Um pouco mais feliz também Um pouco mais A imprensa acabou cobrando Um pouco demais Acaba cobrando Algumas coisas Ainda mais Com relação ao namoro Amor assim E sai sempre em revista Sai sempre em jornal Mas o meu trabalho Está ali do lado também Eu nunca deixei Eu nunca coloquei em escala Trabalho, isso, aquilo, aquilo Não Tudo é importante O meu trabalho é importante Se eu estiver bem Você começou a namorar Na época que você queria E você está com o namorado Que você quer agora Quer dizer, não tem problema Não tem problema Porque se eu não estiver legal Quer dizer, se eu não estiver bem Eu não vou passar nada bom para vocês Quer dizer, eu não vou estar falando legal Com as pessoas Se eu não estiver bem no meu trabalho Eu não vou namorar direito Quer dizer, tudo é uma coisa Puxa a outra É como qualquer outro trabalho Você tem que estar bem Tem que estar feliz para passar Ainda mais com o público Passar um brilhinho E agora, por exemplo O nosso Nosso querido Márcio Garcia Como é que dá para Se relacionar legal Com um cara que trabalha Que nem ele Fim de semana Sai com o Machadão Rei de Juiz de Fora Para fazer shows Uma coisa E você com o ritmo teu Dá para conciliar? Bem Eu sei que foi muito complicado Essa coisa Eu estou trabalhando muito Também agora Ele também trabalha muito Mas Dá Dá para conciliar sim É questão de você Querer organizar as coisas Claro que às vezes Não dá mesmo E aí não tem jeito Todo mundo trabalha demais Eu trabalho muito Todo mundo Me apelido aqui de trabalhadeira A trabalhadeira Mas é o que eu gosto Me sinto bem Feliz Ele também Então a gente dá um jeitinho Tem que dar um jeitinho Tem que ter um jeito É Então maravilha Porque outro dia O nosso Humberto Martins Esteve aqui E ele deixou bem claro Que ele Embora respeitasse demais O trabalho das atrizes Afinal de contas Ele é um ator Ele não teria estrutura Para casar com uma atriz E você Tem estrutura Para depois casar com um ator Ou pinta ciúme Quando o nosso amigo Márcio está lá Cheio de amor Do anjo mal Ai eu Todo mundo aqui tem ciúme Não tem? Até Um pouquinho Um pouquinho assim Sempre tem Você tem ciúme? Eu não Eu só tenho de mim É mesmo? Eu tenho de você Eu olho no espelho Eu dou porrada no espelho Brincadeira Lógico que todo mundo tem Todo mundo tem um pouquinho Inclusive essa música Tem tudo a ver Com essa coisa de ciúme Você lê essa letra Você ouve Sempre essa letra Você vê que É poderosa Poderosa Mas eu tenho um pouquinho De ciúme sim Normal Normal Nada agressivo Eu tenho ciúme de tudo Eu tenho ciúme de uma música Tenho ciúme de meus amigos Tenho ciúme de tudo Da minha irmã Tenho ciúme dela também Até às vezes eu fico Ai ela está conversando muito Com alguém Eu já fico nervosa Ela me acompanha 24 horas Meu braço direito Meu pé Minha mão Nesse um ano De Rede Globo Ela teve um papel fundamental Porque estava sempre Me dando apoio ali Então não sei Se eu teria conseguido Fazer tudo o que eu fiz Quer dizer A Márcia é a minha Minha guardiante Então tenho ciúme dela também Tenho ciúme da minha família E dele também Lógico Maravilha Agora vamos para mais uma pergunta Vai preparando aí A Isabela Saboia Que a Isabela tem uma pergunta Sobre cabelos Oi Cabelos Querendo fazer uma pergunta Vocês estão para responder tudo aqui Eu sei E quando eu fazer o Oeste é a sua vida Da Angélica Aqui vocês vão contar Tem pergunta do Russo também Ah não Aqui só tem do Isabela Saboia Tá bom Solta a Isabela aí Quer ver Angélica Muitas mulheres Pintam o cabelo de loiro E pensam que vão ficar Mais bonitas Mais sensuais Você acha que os homens Preferem as loiras? Nossa Olha eu Eu acho bonito Quando a pessoa quer se sentir bem Loura Ela tem o cabelo de loiro Mas não pensando nos homens Se eles gostam de loira Gostam de morena No visual Mulher se arruma para outra mulher Não é isso? Tem essa também Rola uma competiçãozinha básica Mas tudo bem Mas assim Tem que se sentir bem Fica melhor a loira Então tá Fica melhor a morena Não vai ficar pintando o cabelo Por causa dos homens Um pouco Não é assim também É? Não Pera aí Pera aí Não dá esse mole Pessoal marada não Que isso De jeito nenhum Essa fera de 23 anos Tem mais de 50 fã clubes Pelo Brasil Mais de 5 mil cadastrados Ela recebe mais de 5 mil cartas Ela vai ser madrinha Agora no casamento Da Carolina Dicma E do Marcos Frota Que vão estar aqui hoje Para casar aqui Primeiro no Domingão E portanto Ela é realmente Há 10 anos Um super sucesso Com estilo próprio E principalmente Um público próprio Por isso A partir desse momento Você confere Mais sucessos Da Angélica Lançando esse MP Para a galera Olha aí Olha gente Essa é para recordar Vamos ver uma palminha Para esquentar o Domingão Vai 20 e 21 de setembro No Olímpia Angélica Você está fazendo o regime Você está gostoso de comer Chocolate é gostoso de beber Chocolate negro Chocolate branco Eu me amargo Meio amargo É só nele que eu me amargo Eu vou não começar Senão não vou parar Chocolate deixa qualquer um louco Quando vem com pedacinhos de corpo Pro cinema eu levo mil chocolates Perco até a cena Quando sinto gosto Quero, quero mais chocolate Chocolate É ouro Chocolate É ouro Chocolate meu mais doce tesouro Vai galerinha Chocolate É ouro Chocolate É ouro Chocolate vale mais do que ouro O que é? Chocolate com mamão Chocolate com limão Chocolate com aveluna Chocolate com macrana Chocolate com taquinha Chocolate com filha Chocolate pra comer Chocolate pra beber Olha o Angélico Aqui gente Se você é diabético Desligue a televisão Comer gostão Chocolate É gostoso de comer Chocolate É gostoso de beber Chocolate negro Chocolate branco Doce amargo Meio amargo É só dele E eu me amargo Não vou começar Senão não vou parar Chocolate deixa qualquer um louco Quando vem com pedacinhos de corpo Pro cinema eu levo mil chocolates Perco até a cena Quando sinto gosto Quero, quero mais chocolate Chocolate É ouro Chocolate É ouro Chocolate É ouro É ouro É ouro É ouro Chocolate vale mais do que ouro Chocolate com mamão Chocolate com limão Chocolate com avelã Chocolate com macrana Chocolate com taquinha Chocolate com filha Chocolate pra comer Chocolate pra beber É ouro Chocolate É ouro Chocolate Risco de ouro na confeitaria. Risco de ouro na confeitaria. Risco de ouro na confeitaria.